Santifica-me Purifica-me, Senhor Sem santificação Ninguém verá a Ti E eu quero Te ver Quero Te ver, Senhor Santifica-me Purifica-me Purifica-me, Senhor Sem santificação Ninguém verá a Ti E eu quero Te ver Te adorar Quero Te contemplar No Santíssimo Mostra-me Tua glória Mostra-me Teu rosto Mostra-me Tua face Mostra-me Tua face Amado Tu és a minha vida Tu és o Senhor Do ar que eu respiro Tu és o meu pão O pão que me alimenta É Tua presença É Tua essência Em mim Oh, Deus Oh, Deus Mostra-me Tua glória Senhor Mostra-me Teu rosto Mostra-me Tua face Mostra-me Tua face Amado Amado Meu Tu és a minha vida Tu és o ar que eu respiro Oh, Deus Tu és a minha luz Tu és a minha luz Tu és tudo Tudo o que eu preciso O pão que me alimenta É Tua presença É Tua essência Em mim Oh Mostra-me Tua glória Senhor Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Ouve o meu clamor Mostra-me Tua face Oh, Deus Mostra-me Tua face Amado Meu Te amo Te adoro Te quero, Senhor Minha vida Minha vida Minha vida Está em Ti, Senhor Uh O ar que eu respiro Eu nada sou Sem Tua presença Pois o meu pão Meu Deus É Tua presença É Tua essência É Tua essência Em mim Tu estás em mim Te amo, Senhor Eu Te amo, Senhor Aplausos